Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, sou Silvia Cristóvão, estamos começando aí uma série de vídeos a transformação do meu parque. Vamos mudar as cores dos moldes, com o que nós temos mesmo, nós vamos estar modificando as cores, reformando o nosso parque, a decoração do nosso parque. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e o seu gostei, será muito bem vindo ao nosso canal, vamos ao vídeo? O primeiro item que nós vamos estar redecorando, modificando aqui, é esse organizador. Aqui ele está com um adesivo, foi o primeiro item que nós adesivamos, nós nem tínhamos ainda o canal, e agora nós vamos estar transformando ele para a nossa nova decoração do quarto. Aqui estamos tirando todo o plástico adesivo, lembrando que esse organizador gaveteiro aqui, é um pedaço do guarda-roupa de casal, que meu esposo tirou as partes da gaveta. Aqui estamos usando a massa de madeira, para tampar todas as imperfeições, como é um gaveteiro muito antigo, estava ali abandonado, sem uso, então tem muitas imperfeições, aqui nós estamos passando a massa de madeira. esperamos secar, né, o tempo determinado, está na embalagem, né, da lata aí escrito, nas instruções, nós esperamos secar, depois de seco, meu esposo lixou tudo aqui, né, podemos usar também a lixa manual, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá certo, viu? Tchau, 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 tchau. Depois de tudo lixado, né, passamos aqui o aspirador para tirar toda a poeira, até deixar tudo limpinho, né? Também um paninho com uma soluçãozinha caseira, se você quiser saber, deixa aí nos comentários, que eu estarei ensinando, né, já todos os resíduos de gordura, poeira, pó, preparando a peça. Começamos aqui a primeira de mão, né, uma tinta preta fosca, tinta esmalte, primeira de mão aqui estamos passando, é uma tinta de secagem bem rápida. Estamos usando aqui o rolinho, né, mas você pode usar também um pincel maior, e nos detalhes bem pequenininhos, é, é, os detalhes, os cantinhos, usamos um pincelzinho, onde o rolinho não alcança, né, daí temos que usar o pincel, para alcançar todos os detalhinhos ali. As gavetas também, né, de irmos uma lixadinha, e aqui limpando também, né, tirando todo o resíduo de pó e gordura, poeira, que possa estar. Então, vamos usar essa tinta à base d'água, né, tinta esmalte à base d'água, branco, brilhante, aqui também do mesmo jeito, com pincelzinho nas laterais, nos cantinhos, né, onde o rolinho não alcança, a gente tem que vir com o pincel. Optei por pintar por dentro das gavetas, é, um móvel bem antigo, daí estava, né, bem escura a madeira, e optei por pintar também de branco. As laterais também, e é dessa maneira, onde o rolinho não alcança, viemos com o pincel. Aqui, né, depois de seca, primeira demão, viemos para a segunda demão do preto fosco, né, deixamos secar bem, né. Também é a base d'água, essa tinta, viu, secagem rápida, e não tem cheiro. Aqui também as gavetas, depois de tudo sequinha, né, de um dia para o outro, viemos com a segunda demão. E a partir deste momento, vendo essas gavetas todas branquinhas aqui, veio a ideia, né, de fazer uma moldura para o nosso gaveteiro, né, ou organizador. E veio a ideia, assim, o que nós vamos usar como moldura? E surgiu, então, os cabos de vassoura. Vamos fazer uma moldura com os cabos de vassoura. Aqui, meu esposo está limpando, né, tirando todo o plástico, as ponteiras, né, e nós não damos nada para o cabo de vassoura. Mas, gente, pensa num acabamento lindo que ficou o nosso móvel. E surgiu um monte de ideias, né, nós vamos ter várias ideias aqui com cabos de vassoura. Se você quiser ver essas ideias aí, continue seguindo nossos vídeos aí, né, e nas decorações aí, nos projetos, nós vamos estar usando. Aqui ele fez um gabarito, né, com a serra, para serrar os cabos de vassoura no meio, mas você também pode estar serrando com a serrinha manual, ou então a serra tico-tico, né. Depois de serrado, né, lixamos tudo, tiramos todas as serpinhas, deixando ele mais lisinho, né, para poder deixar bem certinho, assim, retinho, para a moldura não ficar torta, né. Aqui ele está fazendo uma marcação com o esquadro, encerrando com a serra tico-tico, para dar um bom acabamento, né, um ótimo acabamento ali nos cantinhos, né. Também aqui duas demão da tinta branca, passamos uma demão, esperamos secar, né, depois passamos a segunda demão. Estávamos aqui, né, medindo aqui certinho, para estar colocando, usamos aqui o prego, né, fininho, sem cabeça, para não estar correndo o risco de estar rachando, né, essa madeirinha. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui o comprimento do cabo de vassoura não deu, né? Pelo comprimento do nosso móvel Daí tivemos que fazer uma emendinha aqui, né? Mas ficou perfeita aqui a junção Nosso móvel já tinha rodinhas Mas é muito fácil pôr rodinhas, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários Se vocês querem ver algum projeto diferente aí Que nós não colocamos ainda no canal Comente aí, deixe nos comentários Que nós vamos ter o prazer de estar trazendo pra vocês Esse é o primeiro vídeo da nova decoração do quarto Do nosso quarto E vamos estar modificando vários móveis aqui Que nós já temos, né? Pra poder estar combinando com essa nova decoração Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo E se você não é inscrito ainda Se inscreva no nosso canal Deixa seu like, compartilhe aí Aqui eu estou colocando Usando esmalte branco, né? Pra tampar a cabecinha A cabecinha não As pontinhas do prego E peguei o esmalte preto também Pra poder estar tampando Nessa marcaçãozinha aqui, ó Que ficou de branco Quando nós fomos medir Aqui a moldura A moldura Mas não deu certo, viu? Não deu certo Daí peguei a tinta preta Com um pincelzinho bem pequenininho mesmo E aí fui tampando aí Todos os detalhes Os pedacinhos Ficou branco, né? E ficou um acabamento perfeito Que usando No toque final, né? Usando uma cera Eu estou usando cera de assoalho mesmo Aquela cera canário Incolor É... É muito bom quando usamos cera no móvel, né? Ela protege E dá um acabamento muito bonito Esperemos secar essa cera Peguei uma flanelinha, né? Seca Depois eu adi um lustre Também fiz isso também Em todas as gavetas Aqui eu já tinha feito Por dentro das gavetas, né? Só filmei aí As frentes da gaveta E nosso móvel está lindo E acabado aqui Olha que coisa mais linda O nosso organizador Ou então Como você preferir O nosso gaveteiro Essa moldura Deu toda a diferença No nosso móvel Um toque assim E através desse projeto Surgiu aqui várias ideias, né? Moldura de espelho Porta-retratos E se você tem alguma ideia aí Que você quer ver Com cabos de vassoura Deixa nos comentários aí Que nós vamos ter o prazer De estar trazendo aqui no canal Moldura de espelho Estou colocando, né? No canto do meu quarto aqui E sabe essa mala aqui Amarela Que já tem também Vídeo no canal Que nós reformamos ela Compramos no ferro velho Ela também vai ser modificada Vamos dar uma roupinha nova Para ela também Para estar combinando aí Com o nosso gaveteiro, tá? Deus abençoe a todos Moldura de espelho